Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenheiria Maker. Vamos falar um pouco hoje sobre pré-calco para engenharia. Seguindo a série, estamos no vídeo 6, falando sobre polinômios e fatoração. Já tem no canal, pessoal, o vídeo falando sobre radiciação e potenciação, que é o primeiro vídeo do grupo 1, que é álgebra. E o grupo 0 também já está todo no canal. Então, pessoal, polinômio, polinômio é algo muito importante. Então, a definição de polinômios, os polinômios são expressões algébricas, constituídos por números, são os nossos coeficientes, e letras da parte literais, são formados pela edição de monômios, que pode ser escrito na forma. Então, pessoal, aqui é uma forma clássica de polinômios, nosso A-N-Q, é o nosso coeficiente. Então, o N é o nosso número inteiro, não negativo. E, como eu disse, o A-N é o nosso coeficiente, são os nossos números reais. O conjuntinho aqui, olha, é o nosso termo. O N é o grau do nosso polinômio. Então, nós vamos colocando... Aqui tem até um erro, né? N, que é N, menos 1, e aqui é N, menos 1. Nós vamos colocar do maior grau, organizar na ordem decrescente. Então, a gente vai diminuindo o grau do polinômio até chegar a zero, que seria igual a 1, né? Então, quando temos um termo só, a gente chama de monômios. Quando temos dois termos, binômios. Quando temos três termos, nós temos o trinômio. Então, o trinômio, normalmente, o que a gente vai mais utilizar. Mas, é claro, podemos ter o nome de diversos, de graus maiores. Mas, essa primeira parte, eu recomendo sempre a gente trabalhar com o trinômio. Deixar, ter uma base bem sólida entre o nome, porque vai abrigir uma grande parte lá na frente das equações. Adição e multiplicação de polinômios. Então, a adição, o que a gente faz? A gente vai pegar os termos em comum. Segundo, caneta. Então, vamos pegar os que têm os termos de mesmo grau e vamos fazer a adição dos coeficientes. Então, grau 3. Temos 3. 2 mais 1, 3. Agora, grau 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Agora, o grau 1 é 4, menos 5, menos 1. Agora, o zero. 3 menos 1, 2. Mais 2. E, no caso aqui da multiplicação de dois polinômios, então, tem que fazer a distribuição. Então, 3x vezes 4x, 3x vezes menos 5. Depois, 2 vezes 4x, 2 vezes 5. Então, pessoal, vamos lá. Então, aqui, vai ser 3 vezes 4, 12x ao quadrado, menos 15x, mais 8x, menos 10. Dá para a gente simplificar mais fazendo a adição dos polinômios. Tem o mesmo grau. Então, os termos para o mesmo grau. Imaginamos aqui, 8 menos 15, menos 7. Então, a forma mais simplificada. 12x, menos 7x, menos 10. Produtos notáveis, pessoal. São úteis quando, por exemplo, precisamos fatorar polinômios. Observe os principais produtos notáveis. Então, nós temos o primeiro produto aqui. A gente chama que é o produto de uma soma e de uma diferença. O quadrado de uma soma e de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos. O cubo da soma. E o cubo da diferença de dois termos. Então, pessoal, esses produtos notáveis, é muito interessante vocês terem eles decorados nessa parte. Por quê? Se você não tiver decorado, você vai ter que fazer a distributiva. Então, vou aqui. A mais B, A menos B. Então, você vai ter que fazer o quê? Vamos lá para o primeiro termo. A vezes A, depois A vezes B, B vezes A, B vezes menos B. Então, A vezes A, A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB, B vezes A, mais AB, e B vezes menos B, menos B ao quadrado. Então, você vê que os termos centrais vão se cancelar, ficando apenas A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, pessoal, depois fica aí um exercício de casa, fazer o cálculo no manual dos produtos notáveis até o cubo da diferença. Então, a fatoração por produtos notáveis é escrever um produto de dois ou mais fatores polinomiais. Um polinomio que não pode ser faturado com o uso de coeficientes inteiros é conhecido como polinomio irredutível. O polinomio está faturado completamente se estiver escrito como produto de seus fatores irredutíveis. Então, aqui nós temos o exemplo. 64X ao quadrado menos 36. Então, 64 é 8X ao quadrado. e o 36 menos 6 ao quadrado. Então, isso aqui já lembra o nosso primeiro produto notável falado no slide anterior, que é o produto da soma e de uma diferença. Então, 5X mais 6 vezes 5X menos 6. aqui são os fatores irredutíveis. Não tem como a gente reduzir mais. Agora, vamos para o próximo. O primeiro passo é também analisar o polinomio e ver o que tem em comum. Então, a gente consegue colocar aqui, por exemplo, o 2 e o X em evidência. Então, 2X vezes... Aqui vai ficar o quê? Vezes X ao quadrado mais X menos 3. Então, pessoal, aqui a gente chega na fórmula da forma mais simplificada. Se a gente tentar achar aqui... Se a gente tentar fatorar esse número, a gente vai ter... São duas raízes de números não inteiros. Então, aqui já estamos na forma mais enredutiva. Fatoração de trinômios. Então, pessoal, isso é muito importante. Por quê? Normalmente, nós vamos trabalhar com bastantes equações de segundo grau. E uma forma bem prática de... A gente fatorar os trinômios em dois fatores é o seguinte. A gente tem AX ao quadrado mais BX mais C. Então, a gente pode fatorar esse trinômio em produtos de dois binômios com coeficientes inteiros. Requer fatorar os inteiros A e C. Isso é transformado em produtos de dois números. Então, o fator A vai ser responsável por ficar aqui e aqui. E o fator C, este e este. Então, tem muitos polinômios que é fácil a gente chegar nessa informação. Então, eu pego aqui um exemplo. X ao quadrado mais 5X menos 14. Então, nós podemos ter... Para o A, a gente já sabe que tem que ser o quê? 1. 1 vezes 1, 1. Então, como o A é 1, primeiro termo e segundo termo tem que ser 1. Então, logo, vamos ter a primeira opção. X mais alguma coisa vezes X mais... Aqui nós vamos colocar mais ou menos. Mais ou menos alguma coisa. Agora, para encontrar esses dois termos, nós temos que avaliar. Esse termo vezes esse termo tem que dar o 14. Então, o produto de dois números que vai dar menos 14. E a soma desses dois números tem que dar 5. Então, um número vezes os outros que pode dar 14. Então, vamos começar com o primeiro par. 1. No caso aqui, 1 vezes menos 14. Vai dar 14. E a soma deles? Então, esse termo mais esse termo. Vai dar 1 mais menos 14 menos 13. Então, 1 e 14, a gente já viu que não vai dar. Qual o próximo prazo? Qual o próximo conjunto? 2 e 7. 2 vezes 7, 14. Vamos agora avaliar a soma. A gente quer que dê 5. Então, o nosso número 7 vai ser positivo, que é maior, e o 2 vai ser negativo. Então, menos 2 mais 7 vai ser igual a 5. Então, logo, nós vamos ter o número 2 e o número 7. No caso, menos 2 mais 7. Vou deixar certo aqui. Então, vai ser x menos 2 x mais 7. Fatoração por agrupamento. Então, aqui, vamos agrupar essas duas partes. Então, primeira parte, nós vamos ter 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 6x mais 2. Então, a primeira parte, a gente consegue deixar o x ao quadrado em evidência. Ficamos x ao quadrado 3x mais 1. e aqui, a gente consegue deixar o 2 em evidência. Então, menos 2 vezes 3x mais 1. Logo, você vê que a gente tem esse fator e esse fator em comum. A gente consegue deixar 3x mais 1 vezes x ao quadrado menos 2. Então, diversos polinômios, a gente consegue fazer essa faturação por agrupamento. É claro, tem que ter bastante prática para a gente ver o que a gente vai separar e o que a gente consegue fatorar. então, se você consegue no meio do polinômio você ver um produto notável, a solução de um produto notável, você já separa, já agrupa aquele termo que você consegue fatorar. Isso vai te ajudar. Claro que tem que praticar bastante. Então, pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Então, o que a gente já vê de cara? Que o y está em todos os termos e o z também. Então, logo, a gente já consegue simplificar por yz, vai ficando z ao quadrado menos 3z mais 2. Aqui a gente consegue usar aquela técnica apresentada do fatoração de trinômios, onde nós vamos ter yz, repetindo, vezes z, mais ou menos alguma coisa, vezes z, mais ou menos outra coisa. A gente sabe que aqui é um fator a é um. Então, para dar z ao quadrado, só pode ser z vezes z. O próximo, nós temos menos 3z, menos 3z, mais 2. Então, qual número multiplicado vai dar 2 e a soma vai dar menos 3. Então, no caso, para dar um número negativo, a soma, tem que ser os dois negativos. Primeiro, qual número que a gente pode utilizar? 1 e 2. Vamos para o nosso primeiro negativo. 1 vezes 2, 2. para dar menos 3, tem que ser menos 1, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 1, vezes menos 2, mais 2. A parte, quando o z multiplicar, z, vezes menos 2, menos 2z, menos 1, vezes z, menos 1z, então, menos 1z, menos 2z, menos 3z. Então, aqui ficou, olha lá, o nosso pronome fatorado. A bibliografia é a base. A base.